Eu não desejo pra ninguém passar pra fazer o café. O dono da fazenda chegou e falou assim, deixa eu ver os seus dentes. Quando eles compravam escravos, eles olhavam os dentes pra ver se tinha saúde. Aí, quando ele falou isso... Psicofag marcou psicologicamente por isso. Como o barracão era todo aberto, não era totalmente fechado, caia geada dentro de casa, com o pessoal lá. A gente passava frio demais. Dependentes deles, a gente ficava doente lá. E se a gente ficasse doente, a gente não ia receber, porque era por produção, então tinha que trabalhar. O sul de Minas é a região que mais produz café no país. A maior quantidade de trabalhadores resgatados no café, ele tá na nossa região ainda.